Fala aí galera, o Wesley aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado Last and Ultima Esse é um jogo novo grátis para o Solange e ele é um MMO RPG Ocidental Nesse vídeo que eu vou mostrar um pouco da gameplay, as classes e como o jogo funciona Vamos lá, bom, primeiro o jogo, assim que vocês entrarem, ele contém 5 tipos de classe para vocês escolherem A primeira é o Emissário do Abismo e aí vocês podem escolher tanto o personagem masculino como o feminino Beleza, show Nós também temos o Assassino Temos o Lutador Também temos o Sábio, que é basicamente o Mago, né, do jogo E também o Atirador, né, então são essas 5 classes que vocês vão poder escolher Dito isso, vocês entraram no jogo e vão fazer o tutorialzinho lá, uma coisa bem simples Bom, estamos aqui, ó, eu escolhi o Emissário do Abismo, tá, essa é a minha classe, olha só Já estou aqui com a minha montaria, com as asas e com as companhias também que vocês vão ter Vocês vão poder desbloquear Então vamos lá, vamos fazer aqui as missõezinhas que ficam na esquerda, o jogo está, o jogo é bastante bonito, os gráficos dele são bem bacanas E o legal é que o jogo está em português, então vocês vão poder entender tudo das histórias Bom, nossa missão é matar 10 desses bichos aqui, já vamos usar todas as habilidades possíveis Falta só mais um, show, concluímos, beleza, o jogo dá aí o que vocês podem comprar Beleza, vamos falar com esse carinha aqui, mais uma missão, vamos avançar Agora deu o açougueiro do mar, né, vamos invocar o chefe, vocês clicam ali no botão, desafiar agora E aí vai spawnar aqui o chefe, e a gente tem que matar ele Bom, as habilidades ficam ali na direita, embaixo, tá, que vocês já podem estar acompanhando Tanto delas nossas, né, quanto a dos nossos companheiros, né, a gente está aqui com dois atualmente Dá para colocar três, mas vocês precisam desbloquear Bom, matamos aquele bicho e ele dropou um item, né, a gente já equipa quando ele é mais poderoso Vamos ser teleportado para cá, vamos falar com o cara Os locais e os cenários são bastante legais, né, bastante bonitos Ó, mano, vocês vão até o NPC, conversa com eles, pega lá a missão, conclui a missão Algumas missões são bem de boas, e a próxima, a gente tem que chegar no level 100 Bom, aqui neste local onde o jogo está nos indicando, né, eu já fiz algumas vezes É para vocês desafiarem monstros, né, então a gente vai fazer aqui o reino paranormal, tá Então é esse monstrango aqui, o Grito Estri A palavra toda nos dá completa, vamos lá A gente matando ele aqui, dá muito XP Então vocês vão poder avançar muito o seu level, né, eu estou no level 95 ali, ó E eles são bem fáceis, porque vocês sempre vão estar desafiando monstros mais fracos que vocês, ó Pegamos aí bastante níveis, eu já estou no nível 103 Aqui em paranormal é justamente onde fica, né, essas nossas companhias E, bom, o jogo ele já fez isso uma vez, eu vou fazer de novo com ele aqui Aumentar o rank dele, pronto Agora aumentou toda a constituição, força, aptidão Em agilidade e o foco do personagem, ou seja, dá para vocês também fazer upgrade Nessas suas companhias, e também o aumento de level, né Então eles têm um sistema de level bem bacana E vocês vão poder estar fazendo aí, ó Vamos coletar aqui Vamos continuar na nossa missão principal, né E galera, eu te peço aí, por favor, não esqueçam de se inscrever no meu canal Ativar o sininho para vocês não perderem nenhum vídeo Lançamento de jogos como este aqui Sempre estou trazendo aqui no canal Então se vocês quiserem ficar atualizados aí do mundo de games mobiles Saber quando tem jogo novo O canal é este, né E também não se esqueçam de deixar um like no vídeo que vocês ajudam demais Vamos continuar aqui Bom, uma coisa que vocês podem ter notado, galera O fusão do reino ali, ó É um farm AFK, tá E vocês vão poder coletar Quando vocês completam missões, né Vai aumentando aquilo ali Bom, tem um super valor aí Pacote, vocês podem comprar algumas coisas com o diamante, tá E aí, bom, isso aqui não é obrigatório Fica a critério de vocês A gente pode controlar aqui, ó Vamos pegar a missão com ela Beleza Mais uma missão concluída A gente já segue a montaria, né É um pouco mais automático Então facilita bastante Para vocês Continuarem avançando E o jogo, como eu mencionei Que eu trago jogos novos Esse aqui é novo mesmo, tá Acabou de ser lançado hoje no dia 12 de setembro E o jogo pesa aí 4 GB e 500 MB Pois é, ele é bastante pesado Vai ocupar um pouquinho de espaço no celular Né Então tem que ver aí Se vai valer a pena Bom, completamos até inclusive Algumas missões secundárias O que é muito bom Caramba, tem uma galera aqui, tá E como é um MMORPG, né Bom, isso aqui são outros jogadores Que também estão fazendo as missões E também estão aí Cuidando da sua vida Tentando fazer upgrades, tá Então, bom Mais uma aqui Para a gente farmar mais XP Ó, ele tem um escudo maneiro ali Mas não tancou tanto não E nosso dano está bem poderoso Cara, as habilidades ficam ali Tem a descrição Dá para vocês fazerem upgrades Dá para vocês verem as habilidades, tá Inclusive Completamos aqui Toda, né Essas 5 levas de missões Beleza Próxima missão Chefezinho aqui Já vamos desafiá-lo Vambora Essa aqui Não Diferente, hein Essa aqui a gente tem que ir para um local Olha que legal Caramba Que maneiro Que cenário maneiro Aqui Vocês vão fazer tipo Raids, né Dungeons Vocês vão estar enfrentando monstros Junto com outros jogadores Também enfrentando monstros, ó Tá aqui a galera Esperando o bicho nascer Nasceu Vambora Nossa, foi muito rápido Tem uma galera aqui muito forte Como é o jogo online, né Vocês vão estar com uma galera junto aí Mano, tinha muita gente ali Bateu no monstro Desapareceu Nem deu tempo Mas se eu estivesse fazendo sozinho Ia demorar um pouquinho mais, né Então Isso é bem legal Vai depender da quantidade de jogadores Que estiverem ali fazendo A mesma missão Ou tendo que farmar Aquele monstro ali Pra poder conseguir algum Recurso, né E deixar seu equipamento Mais forte Então Tem muitas coisas Vamos lá Vamos desafiar E o designer dos monstros São bem legais, né São muito bacanas Olha só Cada um mais irado Do que o outro E ali na direita Dá pra ver A recompensa, né Do chefe Olha a recompensa desses aqui Então Vamos lá Vamos desafiar E vocês podem, galera Não se preocupem Vocês podem Sei lá Jogar com alguma classe Não curtiram tanto assim E Bom Voltam pro menu Vão te dar a opção lá Vocês vão poder fazer Recomeçar o jogo, né Com uma outra classe Então Tem cinco aí Aproveitem Se divirtam Ó Conseguimos alguns Materiais maneiros Uns equipamentos legais também Vamos sair aqui Ó Bichas Bichas é a montaria, né Então vamos aumentar Aqui o level da montaria Isso em Ajuda no nosso personagem Também, ó Vamos gastar tudo aqui Aumentou o ataque PV Quebra de defesa Defesa Bonito, hein Ó o nosso cavalinho Tem várias montarias Olha, cara Cada montaria É mais legal Do que a outra As asas aqui, né Do nosso personagem Vamos voltar pra cá Continuar avançando, né E, bom Uma coisa também, galera Muito legal É que é o seguinte Aqui na direita Ficam as habilidades Mas se você clica nesse botão Ao lado da mochila Ó Ó o que acontece Tem muitas coisas Que são aqui Os equipamentos Então vocês podem fazer Aprimoramento nos equipamentos Mas pra fazer esses aprimoramentos Vocês precisam dessas pedras aqui, ó Né Pedras de aprimorar Equipamento Justamente o nome, né Então não façam Sem a missão persa também Porque às vezes Vocês não vão ter o equipamento Vocês uparam uma outra coisa, né Então Melhor Dar uma segurada E aproveitar Bom O paranormal é justamente Onde tá aqui Os nossos Amigos, né E aí aqui em suporte, ó Dá pra gente desbloquear isso aqui E aí equipar Um de suporte, né Então vamos colocar aqui Beleza Bem bacana E vocês viram o quanto Que eu tenho, né Temos aqui a parte De fundir, né Muito bacana O Ono Nossa Honorifício, tá É aqui É como se fosse O seu título, né De jogador Então eu tô aqui no caçador O próximo Vai ser guerreiro 1 E vai aumentar O PV O ataque Então tem tudo isso aqui Tem a parte Olha só Caramba Olha o Tem os atributos Então tá tudo aqui, ó Registrado As coisas Ataque físico Do meu personagem A mochila Então tudo que nós estamos aqui levando Tá guardado Que a gente conseguiu dropar Né Dos monstros Ó A quantidade de equipamentos Que tem aqui repetidos, né Mas vocês veem que tem uma setinha vermelha pra baixo Significa que elas são mais fracas Do que acho que eu tô utilizando atualmente Então não precisa trocar Não tem isso aqui Tem aqui as habilidades Então dá pra vocês fazerem Os upgrades nas habilidades Então é bem legal, ó Todas aqui estão no level 1 A gente pode aqui, ó Fazer o aumento de nível Ó Level 2 Level 3 Mas a gente pode pegar aqui O aumento rápido, ó Beleza Todas para o level 5 Deixou o nosso personagem Muito mais poderoso Vambora Vamos continuar avançando Inclusive deixa eu pegar as missões aqui De recompensa das missões secundárias, né Vamos avançar aqui Pra derrotar Flor do Ogo Eita, cara Eu cliquei no negócio sem querer São 10 Vamos conversar aqui agora com a Lili Já completou Matou 10 aí Bem de boa, né O bom é que as habilidades desse personagem aqui Do Emissário do Abismo É que são em área, né Eu não sei como é que funciona Dos outros personagens Eu não joguei com eles Mas É bom E antes de vocês escolherem, galera Na direita fica ali, né O quanto que o personagem dá dano em área O quanto de DPS Ou o combate único Então Isso influencia bastante E é bom Porque, por exemplo Essas missões que eu tenho que matar 5 6, 7 E eu dou um dano em área Eu agilizo muito o processo, né De matar Muito mais personagens ao mesmo tempo Vamos lá Temos que matar esse carinha aqui Ó Não tô nem desviando dos golpes, né Porque Não tá Difícil, galera Não tô nem perdendo vida direito Uh Ah, Lili Não Adeus, meu amigo O jogo tem a sua história, né Rola uma cutscene muito bonita no início Muito Várias, tipo Várias bonitas Que vocês vão falar Caramba, que jogo maneiro, cara Que jogo bonito Bem feito A Amélia aí, ó Né Bom, a parte da história do jogo, galera Não entra em detalhes aqui Pro vídeo também não ficar Muito longo, né Ui, olha só Caramba, Santa Divina Santa Estelar E Santa da Luz Bem legal, né Então Tem aqui o Despertando a Lili Bem maneiro Tem aqui a pré-visualização E vamos resgatar aqui Bom, a gente tem que fazer isso, né Pra deixar a Lili Mais forte Mas nós temos que completar as missões Então aqui, ó Material do Despertar A meta é Essas 7 dias Concede Um Sopro Divino Tá, bem legal E olha só como é que ela vai ficar Quando tiver Completamente forte, né Muito maneiro E tá aqui, ó Meta dos 7 dias Tem aqui Eu vou resgatar Vamos continuar Completando a missão Bom, mais uma do chefe aqui Ah, é 130 A gente pegou 130 Então vamos enfrentar isso daí Vambora Vambora, vambora Chefão E aí, galera Aqui em cima do chat, ó Tem o cartinha, né Enquanto rola o combate aí Pré-registro Quem fez Vai poder coletar Essas recompensas aqui Uh Vamos resgatar tudo aqui Eu não tinha feito ainda, né Justamente pra mostrar pra vocês Eu não sabia se a notificação ia sumir Acho que a gente conseguiu Uma companhia ali melhor De raridade mais alta Inclusive eu vou trocar Ó, a Arpia dá muito dano Então eu acho que eu vou tirar o Golem Beleza Enfrentamos o carinha aí Conseguimos um equipamento De raridade dourada Vamos enfrentar ela logo também Já que o jogo tá me pedindo aqui Como é rapidinho, né Então não tem problema E aí eu olho com a companhia Com mais calma E galera, o link do jogo Vai tá na descrição, tá Novamente, é grátis Deixa eu ficar com a vontade Se quiserem baixar Se tiverem interesse aí Beleza Ah, a gente já pode ir pra próxima fase Daqui de direto Legal, então A gente não tem que ficar voltando lá pro menu A gente pode ir completamente daqui Para o próximo combate, né Vamos lá, vamos lá, vamos lá E galera, uma coisa Sobre os eventos do jogo Que tem Tá De Monstros e tudo mais Eu vi que tem um ali E são horários, tá Eles tem uns horários Para poder entrar E uma coisa O horário não é Igual ao da nossa Aqui do horário de Brasília Tá, por exemplo Ali na direita em cima Tá constando 8h30 Mas não são 8h30 Que eu estou fazendo este vídeo Não é atualmente, tá Então o horário É bem discrepante Tá, vocês tem que ver aí Pra vocês entrarem no horário do jogo Não no Brasil, tá Uma coisa muito importante Vamos lá aqui no paranormal Vamos ver o que eu lembro Olha só Conseguimos 2 SSR ali E vamos trocar Ó Vamos botar ela Vamos desequipar aqui E vamos colocar as duas, né Ó, mais 14 mil Vamos, inclusive Fazer o upgrade nelas, né Temos que deixar elas fortes Vou fazer o level aumento aqui Vou botar logo o level 40 Rapididão Vamos fazer o polimento rápido aqui Vamos parar um pouco, né Pra deixar pra outra Muito bom Temos aqui a galeria Então dá pra Cara Muito maneiro mesmo, né A aptidão E, bom Deixa eu fazer na outra também Botar o level 40 Beleza Ó Já estão dando bastante dano Pra gente aqui E muito mais do que Os outros dois que eu tinha, né Lógico aqui, ó Quando eu vou poder desbloquear Mais um espaço pra suporte Então Vamos continuar fazendo aqui Um pouco mais das missões Vamos lá, vamos lá Carregou aqui Olha só Um novo cenário Tá, não quero isso aqui Beleza Já completamos aqui Todo o progresso Já Inclusive fizemos um ali Ó Esse aqui é o grito, né É o grito Estridente Fase 8 Temos ali o despertar Temos o principal Vocês podem escolher Qual missão vocês querem fazer Tá Essa aqui é uma secundária Rosinha Nossa Olha o dano de gelo Que elas dão Bem legal Vambora Caramba Esse cara tá resistente Ele ainda tem 50 barras de vidro Vambora Vamos detonar ele aqui Olha Vai me causar um dano ali Finalmente Estamos derrotando Vai abrir até Minha habilidade Suprema de novo Ali Caramba Conseguimos destruir Ó Vem uns itens laneiros Ó Foi-se Épica Perfeito Vamos voltar aqui Pra Principal Vamos despertar Abrir E vamos lá Fazer, né Nossa Agora Olha Olha os atributos E tudo que nós ganhamos ali Cara Muito forte Vou abrir até um baú ali Eita Perfeito Exclusivo Vambora Pro chefe de 150 Tá Então galera Esse é o jogo Link dele na descrição Novamente Grátis, tá E eu quero agradecer Mais uma vez Quem acompanha o vídeo Daqui De verdade galera Muito obrigado mesmo Por favor não esqueçam De se inscrever no meu canal Ativar os sininhos Pra vocês não perderem Nenhum vídeo Lançamento de jogos Como este aqui Sempre estou trazendo Aqui no canal E também não se esqueçam De deixar um like No vídeo Que vocês ajudam demais Eu vou ficando por aqui Um abraço a todos E fui